Que viagem é essa, véi? Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Rainbow Six Parece que eu só gravo Rainbow Six nesse canal, né? Mas também, eu tô gravando Battleground Só que o feedback não tá muito bom ainda Mas eu quero arrastar vocês pra lá porque o jogo é foda Eu tô um pouco viciado E eu fiz um vídeo Pra você que não viu, tá nesse card aqui Clica que vale a pena, que não é só Rainbow Six Deixa o like lá, que você vai receber notificação quando lançar Ele, entendeu? Então você tem que deixar like Pra você poder receber O YouTube tá funcionando assim agora Só manda pra você se você dá um like E ele vai ver que você gosta daquele vídeo Por isso que vocês só recebem vídeo do Rainbow Six, meu Que vocês dão mais like no vídeo do Rainbow Six do que nos outros que eu solto Tem GTA também que eu vou voltar a gravar Inclusive eu vou criar um comando E no próximo vídeo de Battleground eu vou anunciar Como vai ser o sorteio desse teclado aqui Esse teclado era meu, antigo, né? Eu prometi fazer o sorteio dele há um tempo atrás Quando eu ganhei esse teclado aqui, ó Inclusive se você não sabe, eu não vou ser Eu não tô sendo pago pra poder divulgar de novo isso aqui Mas se você não sabe onde comprar Eu vou deixar o link aí na descrição Então eu vou fazer o sorteio desse aqui Eu vou explicar como vai ser no vídeo de Battleground Que eu vou soltar, beleza? Eu ainda vou editar, tá? O vídeo tá 10 minutos de vídeo E vai ser edição zoeira Essas porras Vai dar um trabalhinho, então Vai demorar um pouco mais pra eu poder soltar ele Esse aqui é uma edição bem simples, tá? Mais ou menos simples Mas todos os vídeos não vai ser assim não, tá? Tem um vídeo que eu gravei com a galera do grupo aqui Meu, do Rodrigo Do Jimmy Do Gil, da galera que zoa comigo aqui no PS4 Que é o Rainbow Six da Interpreção O link tá na descrição também Se você não participa, participa lá do Facebook Que eu chamo por lá Eu chamei a galera por lá A galera entrou Eu ainda vou soltar Minha namorada deu um rage, moleque! Controle e voo! E nesse aqui também ela deu um rage também Ela dá rage direto Desculpa a demora por enrolar nesse vídeo aqui Mas eu precisava explicar umas coisas pra vocês Estamos voltando ao normal Vou soltar alguns vídeos cru Que eu vou gravar umas ranqueadas puras Mas cru que eu falo assim Só corte, tá? E pra quem gosta de ver eu jogando uma partida completa Mais ou menos séria Ah, e se você não conhece o canal da minha namorada Ela não faz vídeo sério assim não Só posta de vez em quando De vez em quando quando a gente tira um x1 Eu e ela Ela vai e posta lá Inclusive tem um lá Eu vou deixar o link do canal dela na descrição Quem quiser conhecer tá lá Ela posta uns vídeos assim inteiro Pra quem gosta de ver Tem eu também participando, né? Enfim, tamo junto Fica com o vídeo que tá bem legal Não vou enrolar mais aqui E fica ligado no próximo vídeo De Battlegrounds Que eu vou falar como é que vai ser o sorteio desse teclado aqui Beleza? Ele é usado, mas tá funcionando Ainda bem Ele vem com o mouse Mas o mouse eu tô usando, tá? Porque o cara não mandou o mouse pra mim, né? Mas fazer o quê? Então não chegou pra ele o mouse lá, né? É, ué Valeu Tamo junto Sai da frente, satanã! Morreu! Tudo burrice Morreu! Puta que me pariu Fala que essa porra não mereceu sua larga Três da faca, moleque! Cê é o bichão mesmo, hein? Essa parte aqui eu queria trollar os cuzão E olha no que deu Não, pera aí Tem que esperar a partida começar Pra ver Eu não sei se vai funcionar aqui não Não, né? Agora é nossa pão, pô Mas tem que esperar a partida começar Vou ver se essa pão funciona Vem pra cá A partida tá quase começando Tem que ser nesse aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Vem rápido, vem rápido Tô achando que tem dano, mano Cadê? Tá todo mundo? E aqui é o meu lugar não vem, não? Não Falei! Nossa, mano Que estragado Foi banido, mano É, não fui não Oxi Que loucura Tá vindo ali, ó Escudo Ah, tá pra gente ver aqui pra mim, amor Matou o coitadinho Não, não, não Se liga nesse cara, velho Ele tava tentando pegar a cabeça Uma cabeça e depois a outra Olha pra... É merda É merda É merda Moisés Eles desistiram de tentar proteger o contexto Os inimigos te detectarão Sua posição foi comprometida Resta um inimigo Que feio Da onde vem a misé? Alô Ô, louco Nossa, que legal Cadê o time, meu Deus? Também não tem Atividade Nível de ofenda O container biológico Último inimigo sobrevivente T-bag do cara feião Porra, peguei um cara na bosta Da cagada aqui Aonde? Aonde? What the fuck Nem vi esse cara, mano Tem uma valkyrie na escada, tá? Ah, uma valkyrie na escada Ah, na direita Tá na direita Boa, garota Boa, porra Bate aí, bate O que é 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 o cachorro mediente, cuzão? Reforcei porra nenhuma, nem qualquer choque. Ai, meu Deus. Ai, peguei uma cabeça ali sem querer. Ai, meu Deus, socorro. Oh, ainda matei. Demorei um ano pra estourar C4 e ainda matei o cara, mano. Calma, amor. Desculpa, meu amor. Eu não vi. Desculpa. Você é lerdo? Eu sou lerdo. Você não tá vendo como é que minha tela fica escura? Eu morri de burro. Por que eu sou burro? Ai, socorro. O jogo tá travando, o senhor também? Ah, tô lá no cu, velho. Eu olho e não tem ninguém. Daí quando eu volto aparece um monte de gente. Normal. Tá no fone. Não, mas tem uma... Uma cabeça aqui que eu acabei de aleijar ela. Aqui, ó. Peguei. Ah, mano. Eu tô carregando, velho. Na moral, vai tomar no meu cu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, que susto. Eu tomei um susto com a porra do cara. Ah, moleque. Que C4 lindo. Eu não vou tomar no cu. Nossa, a C4... A C4 foi linda demais. Eu emocionei aqui agora. Otário. Otário. Tchau.